Neste sábado, o Joinville vai sediar um evento para quem ama carne. É o primeiro festival de churrasco da cidade. A gente ama. A nossa equipe foi conferir de perto as preparações para esse evento. Dá só uma olhadinha. No açougue do Anderson, o trabalho começou cedo. As carnes foram selecionadas e cortadas para o evento de amanhã. Partes nobres serão servidas ao público. A gente vai estar servindo porções do Prime Rib de Red Angus no evento amanhã. A chapa do Eduardo já está pegando fogo. Ele e a mulher vão servir um sanduíche especial inspirado nos tradicionais churrascos de igreja, que promete ser um sucesso. O churrasco seria um bife de chouriço argentino, que eu escolhi uma carne um pouco mais saborosa. E a salada de cebola e tomate. Eu dei um toque especial com um chimichurri argentino, com um pouquinho de cerveja, para agregar bastante valor. É legal o pessoal se reunir, encontrar novos amigos e apreciar também a alta gastronomia que vai estar nesse evento. A montagem da estrutura do evento começou hoje cedo. O Barbecue Joinville será no Centro Eventos Calhansen, neste sábado, a partir das 11h30. E conta com o apoio do SBT Santa Catarina. Serão 25 estabelecimentos participantes, que vão preparar na hora pratos com carne como ingrediente principal. Bebida também, são uns 3, 4 cervejarias artesanais da região trabalhando com a gente aqui. Vai ter mais 10 tipos de chopp. A regra aqui é uma só, não pode faltar carne de qualidade e bebida. A criatividade dos pratos também conta. Então vamos ter parrilhas argentinas, vamos ter barbecue smokers americanos e os churrasqueiros brasileiros. Obrigado. E aí Obrigado.